Vamos jogar contra o City Equipa que É muito, muito forte Como vocês todos sabem É muito forte mesmo E eu vou jogar nada mais nada menos do que com 3 trincos Manos, eu tenho que impedir golos deles Eu tenho que impedir os golos Seja lá como for Seja lá de que forma for E eles não podem passar Não podem Não podem passar por isto E o Kovacic aqui no meio Um construtor de jogo avançado a apoiar Vamos mudar aqui as instruções para mais profundo Sem extremos Bombear a bola Não, assim Manter a posse de bola Procurar sobreposições Levar a bola até a área Dribular menos Manter as posições Ser mais disciplinado Pressão Muito mais É isto que nós temos que fazer Manos E rezar para que a sorte esteja do nosso lado E que o Dibala não esteja nos seus bons dias E não me estoura a baliza toda Vamos lá ver Dois homens sozinhos lá na frente Dibala é um monstro Mais uma vez O Dibala é um monstro Que eu reparei Por acaso Reparei Não estava fulido Ei, ei Vocês sabem muito Vocês Sabem muito Vocês sabem muito Mas eu sei mais Não, não Sempre E duro Nestes filhos da mãe A ver se Ei, não dei Não dei Não dei palestra A minha equipe Foda-se Vamos lá ver se aguentamos Olha 20 minutos já estão passados Eu posso não marcar Mas se eles não marcarem Também formos a penaltis Já não é mau Já não é mau Se formos a penaltis E formos bafejados pela sorte Já não é mau Olha A primeira parte já foi Arrumou a primeira parte Tem que ser Manos Tem que ser Tem que ser assim Defender até não poder mais E esperar que eles não tenham a sorte do Dibala A sorte de Como eu lhe costumo chamar Inventei agora Não interessa 58 minutos Este tempo está a demorar Mas Entrou É que entrou É preciso borrarem a cueca toda É preciso borrarem a cueca Olhem para isto Ele saltou Tocou E a bola entrou Eles consideraram que entrou Não quero Se fosse com eles Tinha batido nos nossos jogadores todos Tinha entrado Ai Rui Pedro Filho da puta Como é que tu falhastes isso Cabrão de merda Falhou-me uma oportunidade de golo tão boa Foda-se Foda-se Manos é o que é Perdemos azar É a vida É a vida É a vida É a vida Perdemos Não consegui ganhar Peço desculpa A quem Pensou que eu ia ganhar De alguma forma Mas não foi possível Bem mal tinha Peço-vos desculpa Eu próprio estou triste Porque achei que ia ganhar As Champions Achei que tínhamos Uma hipótese Fui para lá Fazer O que podia E o que não podia E não consegui Enfim Lukaku Claro Enfim Fomos à final Não ganhamos Tenho pena Muita pena Mesmo Mas ganhamos Um bom dinheiro E se calhar Para o ano Se calhar Para o ano É possível Ganharmos Aqui alguma coisa Não é Se calhar Para o ano Ainda temos Mais duas épocas No mínimo Pela frente do Porto E talvez Uma época Boa Sem lesões Será possível Uma outra Uma outra Uma outra Época Melhor Não sei Manos Não sei mesmo Estou mesmo De rastros Ok Bem maltinha Foi vídeo possível Espero que tenham gostado Não se esqueçam De comentar Subscrever E partilhar E acima de tudo Não se esqueçam Que isto sem vocês Não tem graça Nenhuma Continuação Obrigado por terem assistido E fiquem bem Tchau 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 Tchau